Este ano nós inauguramos uma nova devoção em nossa paróquia. É a devoção do Sírio da Família. Vários paroquianos adquiriram esta vela especial que nós colocamos à disposição para ser aceso exatamente no Sábado Santo, onde nós fazemos com o fogo novo a bênção e acendemos o Sírio Pascal. O Sírio Pascal, que é o maior símbolo da Páscoa, porque ele fica sempre presente. Acendemos o Sírio Pascal e, com a chama do Sírio Pascal, acendemos os Sírios da Família. E eles vão acompanhar a família durante todo o ano. Eles podem ser acesos em várias ocasiões. E é isso que eu queria ressaltar aqui. São as ocasiões onde você vai acender o Sírio da Família. Você pode acender o Sírio da Família quando a família fizer uma oração em comum. Você pode acender o Sírio da Família quando for rezar o texto, por exemplo. Você pode acender o Sírio da Família quando você receber alguém em sua casa especial para uma refeição especial para uma refeição especial. Fica legal isso. Quando você for ouvir, ou melhor, ler a Palavra de Deus em comunhão com alguém da casa ou com os vizinhos, acendemos o Sírio da Família. É sempre a luz que será o sinal de que vai iluminar o entendimento também. Quando você celebrar uma data significativa, um jubileu, uma data de aniversário, um dia santo, o dia do teu santo protetor, por exemplo, acenda o Sírio da Família em casa. Você pode descobrir outras ocasiões para acender também. Fique à vontade. Bom, mas se por acaso, por algum motivo, você não acendeu o Sírio da Família no Sábado Santo, não se preocupe. Durante 50 dias, o Sírio Pascal, ele ficará aceso em todas as nossas celebrações de missa. Você pode pedir para o padre acender para você, ou você mesmo pode acender no Sírio Pascal. Ele é um pouco alto, mas não tem problema, é possível acender. Mas faça disso uma questão importante para você, acenda o teu Sírio da Família na chama do Sírio Pascal. O Sírio Pascal é a representação de Jesus Cristo, ressuscitado, presente na comunidade. Ele quer ir para a sua casa também.